Haroldo, na manhã desta quinta-feira, o núcleo de inteligência da Polícia Civil de Cacoal deflagrou uma operação. Foram quatro mandados de busca e apreensão, cumpridos nos bairros Vista Alegre, Bandeirantes e também na zona rural. Uma grande quantidade de armas e munições foram encontrados, além de também mais de R$ 17 mil em cédulas, cheques e algumas porções de droga. Tinha quatro residências a serem verificadas por ordem judicial, uma investigação a partir do núcleo de investigação do batalhão junto com a Polícia Civil. E hoje foi dado fiel cumprimento e onde foi localizado arma de fogo, dinheiro, algumas porções de droga, aproximadamente R$ 17 mil, R$ 18 mil e também munições de vários calibres. Toda a operação começou após uma abordagem feita pela Polícia Militar semanas atrás. Quando um rapaz estava transportando em sua moto diversas munições calibre .22. A partir disso, o núcleo de inteligência da polícia passou a investigar e conseguiu dar cumprimento à operação. Geralmente, as investigações começam em uma prisão de menor importância, vamos dizer assim, de menor importância. E aí os meninos estavam atentos, os meninos da investigação estavam atentos à situação, deram continuidade e hoje coube a nós dar o fiel cumprimento às buscas. No total, quatro pessoas foram levadas até a delegacia de polícia. Como durante as buscas foram encontradas mais de 60 munições, uma grande quantia em dinheiro e diversas armas, eles foram apresentados em flagrante e estão à disposição da justiça. Apresentar os conduzidos juntamente com o material ilícito ao delegado de plantão.